Olá pessoal, bem-vindos, sou eu de novo, Felipe do canal TV Coruja. Hoje o tutorial é para aquelas pessoas que tem o TV Box, o MXQ 4K, é esse daqui. E o que acontece, pessoal? Tem algumas pessoas que quando ligam ele, na hora de inicializar o sistema, ele está travando, ele simplesmente fica em um loop. Então quando aparece essa tela aqui, Android, aí depois vem uma tela que aparece a logomarca. Então ele fica ali e dali ele morre, não acontece mais nada. Essa telinha aqui, que aparece o M-Box, ele fica aqui, parado no M-Box, fica o tempo todo e não sai disso. Então o tutorial hoje é para a gente resolver essa questão. Vamos começar? O procedimento é que você vai pegar um palito, como esse, e você vai colocar nesse buraquinho aqui que tem o nome AV. Porque aqui na entrada AV ele também tem um botãozinho, aqui, você vai escutar o clique quando apertar. Você clica de um jeito bem delicado para não quebrar o botão. Então você clica no botão, aí vai ser o hospital clique e depois você liga aqui na energia. E fica segurando até aparecer essa tela de Android. Quando aparecer você solta o botão. Depois que ele, depois de retirar o botão e passar aquela parte do Android, ele vai entrar nessa tela, que essa tela é a tela de recovery. Então você vai escolher essa parte aqui, Wipe Data Factory Reset. Que ele vai resetar o seu aparelho e deixar ele como saída de fábrica. Então você aperta o OK do controle. Aí aqui ele pergunta se tem certeza, se você quer dar o wipe. O wipe é para apagar. Você diz que sim. Pronto, ele começou a fazer a formatação. Assim que concluir, nessa próxima tela, você tem que colocar Reboot System Now. Depois disso, o sistema vai reinicializar e ele vai entrar normalmente. Como vocês podem ver, vai aparecer o Android, a logomarca que travava. E depois vai entrar normalmente no sistema da tela inicial. Uma dica, se você estiver querendo formatar de outra forma, aqui na tela inicial você pode ir em Setting. Aí você vem aqui, em Storage e Reset. Aí escolhe essa opção aqui, Factory Data Reset. Que ele vai resetar e deixar novamente da forma que saiu de fábrica o aparelho. Só que essa aqui é uma outra forma de reset. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse pequeno tutorial e que ele tenha ajudado vocês. E vocês não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, porque isso ajuda muito o canal, ok? Então, desejo que todos fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima.